Vamos agora para a criação do segundo modelo de nossa prancha Observe que a gente vai começar agora slowly, devagarzinho A gente vai fazer o que? Criar essa taja aqui embaixo, azul E coloca logo a marca da nossa escola, da sua faculdade, da sua empresa, enfim Em seguida eu vou passar outros modelos de prancha que vão servir como exercícios desafiadores para você Então pega a visão aqui do exercício, vamos fazendo o encontro comigo que eu vou também lhe desafiar Então vamos embora, vamos aqui para o Photoshop Primeira coisa eu vou pegar meu projeto base e deslocar ele um pouco aqui para cima, tá? Isso é bem importante, se você não conseguir aqui com o Vzinho dar um CTRL T e agora você vai conseguir estar deslocando Aí você faz, Diego, por que você não aumenta aqui o tamanho da sua área de trabalho? Porque se eu fizer isso eu vou sair das configurações padrão para a minha prancha aqui de A3 Como é que eu pinto agora só essa parte aqui de baixo? Uso o letreiro retangular, ele está aqui em cima, ou o atalho M Define aqui sua área de seleção, tá vendo aqui, ó? E dá aquele velho CTRL SHIFT N Pronto, vou colocar aqui meu rodapé Vou selecionar a cor que eu quero trabalhar Quero agora um tom de azul um pouco mais escuro do que o do meu projeto Letra B e eu pinto aqui Pronto, já pintei Feito isso, dou aquele velho CTRL D para finalizar E agora é só trazer minha logomarca Dá um CTRL O Vem aqui, ó, logo da layout Ela vai aparecer aqui Eu já baixei ela em PNG Também importante, se você quiser trabalhar com logomarca E não perder muito tempo aí Você já baixa ela, já procura em PNG Porque ela já vem sem fundo Beleza? Tá aqui minha logomarca Eu vou renomeá-la Vou botar aqui logo Beleza? Dou um CTRL T e arrasto Para posicionar ela aqui E aí você vai, Diego Mas a logo está em vermelho e aqui está branca Como é que tu customizou? Como é que tu modificou a cor dela? Eu vou dizer para você agora É muito fácil, velho É um pulo do gato Você precisa estar fazendo uma edição aqui Um ajuste na sua imagem Então eu trabalhei com matriz saturação, tá? Vai lá Dá um velho CTRL U Com sua logomarca ativada E retira a sua saturação Tá vendo? Você consegue trazer aqui Tirar a tonalidade do vermelho Em seguida a gente pode estar aumentando a sua luminosidade Trazendo aqui para o branco Dá um OK e voa lá Já temos a nossa primeira prancha concluída Foi fácil Eu te ajudei Peguei na sua mão e a gente fez junto Porém Agora chega um exercício aqui Para detonar Eu quero que você crie agora Essa prancha aqui Observem que ainda está no A3 Eu criei aqui essa faixa em azul Essa faixa aqui em cinza Onde você vai colocar as informações do seu projeto Fica o exercício Na nossa próxima aula eu venho corrigir com vocês Não pula Vai do exercício Te espero lá Valeu